Fala aí pessoal meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo dessa vez vou te ensinar como configurar a sua central de controle que é essa parte aqui onde tem várias funções então bora para o tutorial você vai vir aqui em ajustes e depois em ajustes você vai vir aqui em central de controle aí aqui tem várias opções a primeira opção aqui é acesso MPs com ela ativada você vai conseguir acessar a central de controle em qualquer aplicativo mas com ela desativada você não consegue mais tá vendo ela não funciona mais então gente e aqui tem as funções que você pode adicionar no meu caso aqui está a lanterna calculadora câmera e modo economia de energia que aparece aqui em baixo aí aqui você pode adicionar ou remover elas ou também mudar o local que ela está você pode colocar mais para cá embaixo da câmera ou se não quer voltar para o lugar que estava se eu quiser remover ela eu aperto no menos e aperto remover aí aqui eu posso adicionar qualquer outra você pode colocar o cronômetro você vai vir aqui pronto agora o cronômetro está aqui né aí você puxar aqui agora o cronômetro está aqui né se você quiser remover ele né é só eu vim aqui no menos né remover e pronto bem simples né gente então sempre ajudei se você gostou do vídeo deixa o gostei compartilhe inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos cuidar cada um de vocês vocês são incríveis então tchau e até a próxima e aí 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 e aí